Música Música A vitima ali, vamos nessa cara Precisamos de grana Música Mas ele vai ficar aí nos 47% mesmo Que eu não vou gravar tudo de novo Atenção, acidente de trânsito. Atenção a todos os casos de casualidade, levá-los fora. Atenção a todos os casos de casualidade, levá-los fora. Atenção a todos os casos não conhecidos. Prevente o fogo de se espalhar e o extinguir. Vai cara, pode levar, mano. Perder mais tempo na que tá chegando mais ocorrências. Vem logo, cara. Olha o carrinho da pizza. Pode retornar. Vamos ver o acidente de trânsito. Já chegaram as viaturas. Ok. Desembarque aí, pessoal. Preciso de um. Com alicate hidráulico aí. Vamos resgatar as vítimas. Vocês já se preparem. Pode voltar. Vamos lá. Ouvir. Comprece-se feito. Vai ser feito imediatamente. Volto meu caminho. Volto meu caminho. Volto meu caminho. Caso eu precise de outro, não é, velho? Como é que... Nossa senhora! Espalhou, cara. Afasta o caminhão. Desembarca todo mundo, mano. Pega a mangueira aí. Oh, totó. Conecta aí no caminhão todo mundo. E vambora, velho. Não, velho. Você vem pra cá. Conecta aí. Vem pra cá. Conecta. Deixei esse caminhão só de reserva aí. Fala sério, velho. Vai, mano. Conecta aí. Sai daí, velho. Vai explodir, mano. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai, mano. Resgata logo. Tá formando engarrafamento. Vai. Vamo que eu tenho um incêndio ali que se alastrou. Complicou um pouquinho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Desembarca aí. Imediatamente. Escute. Bate essa ferramenta no chão, cara. Entendido. O que está acontecendo? Vem pra cá. Escute. Escute. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Sim? Entendido. Sai dai ai cara Caraca ai vou ter que precisar de mais Alastro aqui esse incende Resgata logo esse bombeiro Deu ruim aqui Vehicle available Não pode deixar isso...alhar para a fábrica cara Se ir para a fábrica ferrou O que? Ao meu caminho O que? Ao meu caminho Ao meu caminho Imediatamente Glória a Deus Vamos fazer imediatamente Vou atacar vocês Não deixem esse fogo espalhar Não deixem esse fogo espalhar Escute! Estamos em nosso caminho Estamos em nosso caminho Considerem a nós Vamos pegar Mangueiras Eu já! Abraão! Tem um hidrante ai Parabéns! O que? O que? Lá é, tudo bem! Ao meu caminho Os caras destintou, né, velho? Pra não deixar espalhar Preciso de uma viatura aqui Vem, mano, fica olhando, cara Vem pra cá Vem, agora sim, a gente vai tá sob controle Vem pra cá, mano Vem pra cá, mano É isso aí, velho, afasta esses curiosos Pra não ter problema Tira esses caras aqui, velho Sai daí, mano, vaza, vaza Cadê o outro? Tá todo mundo aí Vem pra cá, cara, aqui Boa Agora é só questão de tempo aí, pessoal Controla esse acende Sai daí, mano Vem pra cá Agora é só questão de tempo, pessoal Tá sob controle Vai, mano, trabalha, cara Apaga aqui Ó, velho, o cara passou mal aqui, ó Onde? Vocês ainda tão aqui, cara Vão embora, velho Bom, vocês Vem logo pra viatura Os seus reportes são poisonados. Trata a vítima e levá-la de fora. Entendendo? Ok! Em nosso caminho! Em meu caminho! Entendendo? Em nosso caminho! Sim? Confirma! Entendido! Imediatamente! Sim? Em meu caminho! Onde está? Confirma! Confirma! Considera a vítima! Em nosso caminho! Atenção! Nós temos um reporte de pique-pocketing. O típico está a escapar. Arrestem-o e levam-o em nosso caminho! 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 O que está acontecendo? Vamos lá! Sim! Sim? Estou nisso! Veículo disponível! O que está acontecendo? Vamos fazer imediatamente! Vamos fazer imediatamente! Vamos lá! No meu caminho! O que está acontecendo? Querem a ambulância... Cá! No meu caminho! Sim? Considera isso feito! Vamos lá! Imediatamente! O que está acontecendo? Sem problemas! No meu caminho! Estou nisso! O que está acontecendo? Considera isso feito! No meu caminho! Sim! Manda todo mundo embora agora! Vamos fazer imediatamente! Beleza! Já dá pra comprar algum veículo! Vai embora! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vai! Entra aí! Vendo esse aqui já está cheio! Todo mundo aí! Não esqueci ninguém! Você tem um incêndio cara! Onde é? Aqui né? Vai pra lá! Boa! 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 Falta só comprar mais um veículo! Boa! Cadê as viaturas? O que está acontecendo? Os seus reportes são desmantelos! Trate a víctima e levá-la! Hummm... 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hummm... 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 O fogo causado por negação e atendimento de materiais flamáveis, extinguiu todos os fogos. O fogo causado por negação e atendimento de materiais flamáveis e atendimento para a área de operações. O fogo causado por negação e atendimento de materiais flamáveis. A área de operações está afastada. Clique em cima para começar a fazer o vídeo. Imediatamente! Sim? Vamos fazer! Não vou nem no outro incêndio, cara. Vamos fazer! Ué, cadê a vitima, mano? Não dá pra entrar, não? Bom, incêndio controlado, pode ir embora. No meu caminho! Atenção, acidente de tráfego, atende a todas as casualidades e levá-las. Vamos fazer! Não, mano, pode ir embora, cara. Não é você, não. No meu caminho! Não quer entrar no prédio? Vamos fazer! No meu caminho! Bom, pessoal, mas é isso aí. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo! Valeu! Falou! Tchau, tchau!